Meditações Diárias Olá, sou Nádia Dalcastel de Oliveira, ministra diácona aqui na comunidade luterana em Chapecó, Santa Catarina. Quero saudar a todos e todas com as senhas diárias de hoje do Antigo Testamento, palavras do Êxodo 23,9 que diz Não oprima o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. E do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus 25,37 e 38 diz Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedemos? O Rei respondendo lhes dirá Em verdade lhes digo, que sempre que fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. As palavras das senhas de hoje falam forte da importância do acolhimento. Acolher as pessoas, sermos acolhedores e acolhedoras faz parte da vivência cristã há muito tempo. E Jesus Cristo reforça isso, ao dizer que se não acolhermos aos nossos pequeninos, ou principalmente aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, é a mim que o deixa de fazer. Então, como cristão, como cristã, nós temos a tarefa de sermos cuidadosos e acolhedores. Somos acolhidos na comunidade, somos acolhidos na nossa família. Como é bom ser acolhido numa turma de amigos. Assim também, este gesto de acolhimento deve ser impulso para sermos nós um instrumento na mão de Deus de acolhida. Sermos acolhedores. E daí não importa a quem. Não importa se é estrangeiro. Não importa se é pessoa conhecida. O acolhimento faz parte da vivência cristã. Mas, principalmente, aqueles que mais estão carentes deste acolhimento, deste abraço, é que Jesus chama a atenção para que possamos, assim, nos dirigir às pessoas e acolhê-las. Às vezes, é só isso que faz uma grande diferença na vida de pessoas. Um abraço amigo, um acolhimento, um receber, um abrir os braços, um estender as mãos. Que assim, então, Deus continue tocando o nosso coração para que possamos sermos acolhedores sempre. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.